Eu tava trabalhando em outro vídeo, quando a Behavior lançou um dos melhores e mais controversos patches que eu já vi. E eu parei tudo que eu tava fazendo pra vir falar pra vocês porque isso é incrível. Primeiro, agora você vai poder praticar com aquilo que você ainda não está tão à vontade assim, pois foram adicionados bots às suas partidas personalizadas, o que é exatamente o que a gente pediu alguns vídeos atrás. A Behavior parece que leu a minha mente, bicho. Finalmente, você vai poder jogar pela primeira vez de Nancy, Blight e Billy, sem ser julgado enquanto você ainda está aprendendo. Eu não sei se a inteligência artificial dos bots melhorou, mas a IA dos bots do tutorial, pelo menos, era bem ruim. Independente disso, só de ter um novo modo de treino, eu já acho o impacto disso muito foda. A Behavior também fez um ajuste novo no MMR, onde basicamente você vai ser recompensado pela performance do time e não só pessoal. Isso é pra remediar aquelas situações onde você morre pra salvar o time. Ou lupa o killer a partida inteira e acaba morrendo no final, mas todo mundo escapou. Ao invés de você perder a MMR numa situação dessas, você será recompensado por ter salvado o time. Parando pra pensar, isso parece ser uma mudança boa, porque tendo mais pessoas que jogam em time no MMR alto, isso provavelmente vai melhorar a experiência do MMR mais alto. Além disso, a Behavior também adicionou uma ferramenta para ajustar o seu MMR, caso você tenha passado um tempo sem jogar. A Behavior também fez diversas medidas preventivas, que em teoria impedem os cheaters de abusarem de mecânicas do jogo. O que eu achei incrível na teoria, a gente vai ver na prática. Mas independente disso, essas mudanças para prevenir trapaças através de checagem do servidor, elas são muito bem-vindas e mostram proatividade da Behavior. Além disso, os desenvolvedores também vão introduzir uma mecânica de bans temporários para desencorajar comportamento tóxico dentro do jogo. O que eu apoio, mas eu tenho medo de botar uma arma nas mãos da comunidade, pois a definição de tóxico para cada um parece ser bem diferente, ao menos dentro do jogo. Esse é um sistema de strikes, então com um você fica 48 horas banidos, dois strikes e é uma semana banido, três strikes e é um mês. E com quatro strikes você perderá a sua conta. Aliás, os trapaceiros serão permanentemente taxados no primeiro strike. Agora pra parte que todo mundo tá querendo saber. Você tá ligado àquela jogada polêmica do Locker Save? É basicamente dar um save de lanterna no armário. Um exemplo disso é o Double Locker. A Behavior vai dar também imunidade de cegueira pro Killer enquanto ele abriu o armário. Então o Locker Save basicamente morreu. Eu acredito que eles removeram essa jogada devido ao Double Locker, já que tinham jogadores que literalmente só faziam isso e nada mais. Pois é, eu vou ter que admitir, salvar o seu amigo do armário como último recurso é da hora. Mas alguns jogadores veteranos que já cansaram do jogo só querem fazer isso o tempo inteiro, pois pra eles essa é a única coisa que se mantém divertida no jogo. E eu acredito que por ter jogadores que deixam de jogar e ficam forçando o Double Locker toda hora, isso forçou a mão da Behavior a agir. Jogadores que seguravam a partida de um Baby Killer refém para dar 50 Locker Save seguidos, nesse momento estão furiosos, sendo que eles são parte crucial do problema. Agora pra ser advogado do diabo por um segundo, eu posso te dizer uma forma de consertar isso sem tirar o Locker Save. Se o problema era segurar uma partida de refém, bastava remover o Double Locker. Eu não sei como eles fariam isso, mas isso conseguiria resolver bastante coisa. Agora você é livre pra concordar ou discordar dessa mudança. Eu já aceitei ela. Com certeza os jogadores vão achar outra forma de se divertir. Pra não deixar tão ruim a situação dos ratos de lanterna, a Behavior facilitou o Flashlight Save normal. Agora você tem 0,25 segundos a mais para conseguir cegar o Killer e salvar o seu amiguinho. Ou seja, agora vai ficar um pouco mais fácil dar saves. Você não necessita ser tão preciso quanto antes, e vai conseguir dar save em Killers lagados mais facilmente. Esse update é incrível, por mais que ele tenha deixado o pessoal do Locker Save puto, ele tá deixando os cheaters com um pouquinho mais de medo. E claro que eu deixei pro final a parte que eu achei mais meme. Eles estão deixando as paredes quebráveis, as pallets e o porão mais bonitinhos. O que pode fazer o seu console da geração passada e o seu notebook fritar mais ainda. Pois é, boys and girls, não tem como a Behavior fazer um update perfeito, mas esse até que chegou perto. A Behavior, ela é tão boa na manipulação da própria comunidade, que ela já enganou todo mundo com esse vazamento do vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água e coma seus vegetais. E nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.